Olá, eu sou Josué Gonçalves. Tudo bem com você? Liderança é a arte de transformar visão em realidade. Liderança começa com visão. Liderar é a arte de crescer com as pessoas. Com certeza, todos aqueles que acessarem o meu canal vão estar ouvindo algo que contribuirá para o seu crescimento. Esse é o segundo vídeo sobre leve a sério o princípio da pausa. Se você não assistiu a primeira reflexão, vou lhe dar um conselho. Volte lá, assista a primeira reflexão para fazer mais sentido ainda esta segunda reflexão. Bom, hoje eu quero pensar com vocês sobre um profeta que foi vencido pela exaustão. O caso mais conhecido de exaustão crônica por falta de pausa é o de Elias, o profeta do fogo. Elias caiu em depressão no deserto. O que é depressão? É o peso emocional esmagador de se sentir desesperançado e incapaz de lidar com a vida. Veja como Elias dá sinais de alguém deprimido. Primeiro, ele se isola, abre mão da companhia de seu jovem secretário. 1 Reis capítulo 19, no verso 3, diz que em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Isolamento é um dos sinais de que a pessoa está com depressão. Segundo, ele desistiu de viver. É, ele desistiu da vida. E tudo o que ele deseja agora para si é a morte. Veja o que a Bíblia diz. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Isso está lá em 1 Reis capítulo 19, verso 4. Ele desistiu de viver outro sinal de depressão. O terceiro sinal que revela que Elias estava com depressão é que ele perdeu o senso de valor próprio. Presta atenção, ele perdeu o senso de valor próprio. Olha o que ele diz em 1 Reis capítulo 19, verso 4. Não sou melhor do que meus pais. Quando você perde esse senso de valor próprio, é uma das evidências de que você está com depressão ou começando a trilhar esse caminho. Quarto sinal que revelava que Elias estava deprimido. Ele deixou-se dominar por um sentimento de medo. Escute isso. Ele deixou-se dominar por um sentimento de medo. Olha o que ele diz em 1 Reis capítulo 19, verso 10. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Com base naquilo que vimos na vida de Elias, quando ele então caiu em depressão, como é que você, eu, nós podemos perceber quando a reserva está baixa? Preste atenção, quando a reserva está baixa, você se vê obrigado a fingir seus sentimentos de piedade. E tem muitos líderes vivendo de forma fingida. Segundo, quando a reserva está baixa, você começa a funcionar como um robô religioso e insensível. Terceiro, quando a reserva está baixa, você sente que sua espiritualidade está se tornando apenas cerimonial. É apenas uma fachada, uma teatralização de espiritualidade. Quarto, quando a reserva está baixa, a desmotivação do líder é crônica. Quinto e último sinal, quando a reserva está baixa, a pessoa, o líder, nota que sua prioridade está distorcida. Agora, vamos ver quais são os seis sinais de exaustão crônica. Isso é muito importante. Seis sinais de exaustão crônica. Fadiga crônica sem causa orgânica. Segundo, depressão. Quando nada mais anima o líder e ele não consegue se lembrar da última vez que se entusiasmou com alguma coisa. Terceiro, deterioração de seu desempenho no trabalho. Quarto, atitude distanciada de desleixo. Não se arruma mais, não se preocupa mais com a sua aparência. Perdeu o amor próprio. Quinto, ceticismo e desesperança. É quando o líder só enxerga defeito e nunca qualidades nas pessoas. Não diz mais obrigado para ninguém. Não acredita em mais ninguém. Sexto, sinal de exaustão crônica. Impaciência, irritabilidade e raiva. O líder começa a explodir por detalhes mínimos que antes passavam desapercebidos. Bom, nós já vimos algumas evidências de que o líder pode estar com depressão. Vimos alguns sinais de exaustão crônica. Agora, a pergunta que fica é, como vencer esse momento terrível? Como superar? Como sair desse estado? Como romper e sair desse estado depressivo e de exaustão crônica? No próximo vídeo, eu vou então mostrar para vocês como é que a gente pode reduzir o estresse e vencer esse quadro de depressão e exaustão crônica. Você não pode perder o próximo vídeo, onde eu vou dar algumas instruções, algumas orientações que vão ser decisivas para que você alcance uma espiritualidade emocionalmente saudável. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei. Compartilhe este vídeo com amigos ou com seus liderados. Deixe aqui embaixo também a sua sugestão, a sua observação ou a sua pergunta. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso da família de um líder. A sua liderança tem que fazer toda a diferença. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe e até a próxima.